Eu só sabia o que era mais plural Até que conheci você E aprendi a transar Pegar você de quatro, pegar você de lado E puta que pariu, você berrava Pegar você de quatro, pegar você de lado E puta que pariu, você berrava Um certo dia você chegou Tirou minha roupa e simplesmente me chupou Um certo dia você chegou Tirou minha roupa e simplesmente me chupou Você desafadou, você me olhou Dois minutos depois Ops, você gozou Você é tudo pra mim Seja na cama ou no meu jardim Você me ensina a meter E te agradeço até morrer Um tempo depois Eu quis te dizer Vai, vai, vai Que falta é o cinto em poder meter Na branda Na piscina Em cima do fulcão E até mesmo Assistindo a porra do domingo Do Faustão Você é tudo pra mim Seja na cama ou no jardim Você me ensina a meter E te agradeço E te agradeço Até morrer É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL